Após meses de intenso treinamento com Helis, Kakaroto finalmente domina o arco. Seu aprimoramento era evidente, e ele se sentia confiante em suas habilidades. Chegando ao fim do período de treinamento no universo 2, Kakaroto expressa sua gratidão aos seus mentores. Com um tom de genuína gratidão, ele disse, Obrigado por tudo que vocês me ensinaram. Aprendi tanto com vocês, eu sou eternamente grato. Agora o meu objetivo é explorar novos universos, conhecer novas culturas e aprender novas técnicas que possam enriquecer ainda mais o meu poder. Helis expressa sua gratidão em ter Kakaroto como aluno. Estou verdadeiramente feliz em tê-lo como meu aluno. Se o seu desejo é buscar conhecimento em outros lugares, eu apoio totalmente. Acredito que você encontrará grandes oportunidades para expandir ainda mais o seu poder. Kakaroto decide entrar em contato com o anjo do universo 10. Gostaria de passar um tempo treinando com você no universo 10. Além disso, estou curioso para ver o resultado do treinamento de Vegeta. Seria uma honra ter as suas orientações. Com alegria em sua voz, ela responde, Será um prazer passar um tempo ao seu lado. Kakaroto mal posso esperar para iniciar o nosso treinamento. Farei uma visita ao universo 2 para buscá-lo. Com expectativas elevadas, Kakaroto se prepara para uma nova jornada de treinamento e aprendizado. Ansioso para descobrir novas técnicas e fortalecer o seu poder ao lado do anjo do universo 10. O anjo estava tão animado para treinar Kakaroto que ela vai imediatamente ao universo 2. Em poucas horas, ela chega ao planeta da deusa Helis. Com um tom de voz carregado de gratidão, Kakaroto olha nos olhos de Helis e diz, Deusa Helis, eu sou intensamente grato por todo o conhecimento que você compartilhou comigo. Suas habilidades e sabedoria são verdadeiramente inspiradoras no futuro. Você poderá contar comigo para qualquer ajuda que precisar. Estarei ao seu lado com toda a minha força. Kakaroto, meu talentoso aluno, agradeço por suas palavras sinceras. Foi um prazer ensiná-lo e ver o seu progresso ao longo do treinamento. Você é uma fonte de motivação e coragem. Lembre-se que eu sempre estarei aqui de braços abertos. Se você precisar de algum conselho, ou até mesmo de um pouco de diversão. Acredito em você e em seu potencial ilimitado. Logo em seguida, Kakaroto e a sua nova professora partem juntos, no caminho para o universo 10. Com entusiasmo, ela fala, Kakaroto, devo dizer que estou verdadeiramente impressionada com sua evolução. Você superou todas as minhas expectativas. Os Saiyajins realmente são uma raça incrível. Kakaroto aproveita a oportunidade para perguntar sobre o nível de força de Vegeta. Kusa responde Kakaroto com um sorriso. Ah, Vegeta, ele está incrivelmente poderoso. Porém, confesso que tenho minhas dúvidas sobre quem é o mais forte entre você e ele. Vocês dois são verdadeiros prodígios dos Saiyajins. Bem, vou te mostrar todos os meus talentos em uma luta contra Vegeta. Espero que essa batalha deixe claro quem é o mais forte entre nós. Estou ansiosa para ver o resultado. Algumas horas depois, eles chegam ao universo 10. Kakaroto cumprimenta Vegeta. E logo depois, ele propõe um duelo com o príncipe. Vegeta sorri e em seguida ele admite. Vegeta olha diretamente nos olhos de Kakaroto e diz, com um tom desafiador. Kakaroto, posso sentir o poder que você conquistou. Sem dúvidas, você ficou muito poderoso. Mas não se iluda, achando que isso é o suficiente para me derrotar. O orgulhoso príncipe dos Saiyajins. Kakaroto, com uma pitada de ironia em sua voz, responde com firmeza. Ah, Vegeta. Tão seguro de si. Estou ansioso para testar a sua força. Quero ver se você está à altura do seu título de príncipe dos Saiyajins. Me fale, você finalmente dominou a arte da energia Hakai? Não, Kakaroto. Eu não treinei para ser um deus à destruição. Não possuo a energia Hakai. Mas saiba que eu não preciso dela. Para provar a minha superioridade. Estou pronto para mostrar a minha maestria na batalha. Vou provar quem é o verdadeiro mais forte entre nós. A tensão entre os dois Saiyajins aumenta a cada segundo. Eles se preparam para um confronto épico. No qual suas habilidades e determinação serão postos à prova. Definindo quem será o verdadeiro guerreiro supremo do universo 10. Abaixo apenas do deus da destruição. Eu não pretendo usar a energia Hakai nessa luta. Nosso confronto só terá um fim quando um de nós desistir ou ficar inconsciente. Estou determinado a testar os meus limites e alcançar novos patamares de poder. Vamos descobrir quem realmente é o mais forte. Com um sorriso cheio de confiança em seu aluno, ela fala a Vegeta. Essa é a hora de você mostrar a sua mestre todo o resultado do seu treinamento. Estou ansiosa para presenciar o poder que você adquiriu. Mostre a força do príncipe dos Saiyajins e deixe sua marca no universo 10. Muito obrigado, senhora. Kakaroto, nesse universo não há ninguém que possa me superar. Estou no alvo do meu poder. E pronto para mostrar a você, Kakaroto. Porque eu sou o guerreiro mais forte na categoria mortal. Kakaroto, prepare-se para uma derrota humilhante diante da minha grandeza. Determinados a provarem os seus valores, o anjo e o Saiyajins partem em direção a um planeta distante do planeta do Deus da Destruição. Eles encontram um campo de batalha que testará os seus poderes, habilidades e técnicas. O destino dessa luta está prestes a ser selado. O anjo e o universo serão testemunhas da intensidade dessa batalha. Nessa região, vocês podem lutar à vontade, pois não há nenhum planeta habitado por perto. Aqui vocês podem explorar todos os seus poderes sem preocupações. Kakaroto, sentindo o poder fluir em seu corpo, ele ativa o seu modo instinto superior. Com uma aura impressionante ao seu redor, ele fala. Chegou a hora de mostrar meu poder máximo. Prepare-se, Vegeta. Vegeta, após ter treinado intensamente com o anjo, ele também era capaz de ativar o instinto superior. Uma energia intensa envolve o príncipe, enquanto ele olha para Kakaroto, pronto para enfrentar o seu rival. A batalha épica entre Vegeta e Kakaroto começa com a intensidade avassaladora. Os dois Saiyajins se moviam em uma dança mortal, ágeis como felinos e poderosos como demônios. Cada soco, chute e rajada de energia é executado com destreza e força digna de seres divinos. Enquanto os combatentes se enfrentavam, o anjo do universo 10 observava com admiração e gratidão pelo espetáculo que se desenrolava diante dos seus olhos. Ela está encantada em ver Vegeta mostrando as suas habilidades aprimoradas, lutando com destreza e ferocidade sem igual. Vegeta, você está lutando incrivelmente bem, comenta Kakaroto com um tom de superioridade. Mas isso não é o suficiente para me derrotar. Eu não sou inferior a você, Kakaroto. Eu provarei que sou o mortal mais forte desse universo. Vou mostrar que sou capaz de superar qualquer desafio que me seja apresentado. A batalha prossegue com a intensidade crescente. Os golpes trocados entre os dois guerreiros estremecem um campo de batalha, criando ondas de energia que se espalham pelo universo. A batalha alcança um nível de intensidade sem precedentes. Vegeta libera poderosas rajadas de energia em direção a Kakaroto. Exibindo sua incrível agilidade e maestria, Kakaroto desvia de cada uma delas. Kakaroto aproveita a distração de Vegeta e o critica. Vegeta, o seu ego é tão grande que acaba atrapalhando a sua concentração. Aproveitando a brecha, Kakaroto desfere uma sequência de golpes rápidos e precisos em Vegeta. Mesmo com o instinto superior ativado, os punhos do Sayajin encontram o seu alvo. No entanto, Vegeta reconhece o seu erro. Ele reafirma sua determinação e concentração total na luta. O duelo entre os dois guerreiros volta a se equilibrar, golpe após golpe, movimento após movimento. Enquanto isso, o planeta ao redor deles começa a desmoronar. Ele estava a ponto de colapsar, mas isso não parecia ser um problema para eles. Pois tanto Kakaroto como o príncipe dos Sayajins são capazes de sobreviver no vácuo do espaço. O ambiente hostil apenas adiciona uma camada de tensão à batalha que se desenrola. Vegeta não queria admitir, mas a verdade era que ele foi completamente superado pelos golpes implacáveis de Kakaroto. Incapaz de encontrar uma brecha para atacar, cada movimento de Kakaroto parecia uma incógnita para o príncipe, que tentava acompanhar o ritmo frenético da batalha. Kakaroto aplica suas técnicas, aproveitando todos os ensinamentos adquiridos. Durante o seu treinamento com a deusa Helis, ele demonstra uma habilidade excepcional em lidar com um combate de alto nível, deixando Vegeta cada vez mais desorientado. O anjo que observava a luta coloca a mão na cabeça e com preocupação ela desabafa. Coitado do Vegeta, ele já perdeu essa luta, ele vai ficar tão triste. Os ataques de Vegeta eram constantemente superados pela velocidade e agilidade dos movimentos de Kakaroto. O estilo de luta de Kakaroto ultrapassava as capacidades de reação do príncipe, deixando ele em uma desvantagem evidente. A quantidade de golpes desferidos por Kakaroto era tão intensa que Vegeta rapidamente começa a mostrar sinais de exaustão e machucados pelo corpo. Nenhuma técnica que ele havia aprendido ao longo de sua jornada parecia ser suficiente para superar a supremacia de Kakaroto. A luta se desenrolava de uma forma desfavorável para o príncipe dos Saiyajins. Kakaroto utiliza seus arcos da morte para envolver Vegeta em uma verdadeira tempestade de ataques. Os arcos, com suas formas sinuantes e brilhantes, pareciam dançar ao redor do príncipe dos Saiyajins, impossibilitando-o de qualquer tentativa de esquiva. Mesmo em meio à chuva de golpes, Kakaroto demonstra uma agilidade impressionante, encontrando brechas para desferir seus próprios ataques precisos. Determinado a resistir, Vegeta emprega toda sua força para destruir os arcos com rajadas de energia. Para sua surpresa, os arcos possuem uma espécie de consciência própria, desviando dos ataques do príncipe e contra-atacando com a precisão assustadora. A técnica dos arcos da morte mostrava ser uma manifestação do poder divino, digna de uma verdadeira técnica de um deus da destruição. Diante dessa situação desafiadora, Vegeta se vê sem opções. Seus movimentos são cada vez mais limitados, enquanto Kakaroto se movia ágil e implacável. A luta se aproxima do seu desfecho quando Kakaroto, com a exibição de controle absoluto, cerca Vegeta com vários arcos da morte, deixando-o encurralado e incapaz de escapar. Kakaroto junto com os arcos disparam a sequência mortal de rajadas de poder. A explosão provocada por esse ataque destrói o planeta que eles estavam lutando. Kakaroto é declarado vencedor pela Anjo do Universo 10. Ela usa seus poderes de cura para cicatrizar os ferimentos de Vegeta. Eu possuo mais conhecimento e experiência, graças aos meus mestres do Universo 2, Helles e o Sr. Saue. Suas palavras ecoam com confiança, destacando o impacto que esses dois poderosos seres divinos tiveram em seu treinamento e evolução. A superioridade de Kakaroto era inegável. A expressão de Vegeta era uma mistura de decepção e curiosidade. Ao questionar a origem da técnica dos arcos dominada por Kakaroto, os seus olhos se fixam intensamente no Saiyajin. Buscando uma confirmação, você aprendeu com a deusa do Universo 2 ou com o Anjo Whis? Kakaroto com a postura confiante, responde prontamente com um brilho de gratidão em seu olhar. Vegeta. Essa e muitas outras habilidades foram adquiridas durante o meu treinamento no Universo 2. Fui agraciado com ensinamentos valiosos. A expressão de Vegeta se transforma, revelando um misto de ambição e fascínio. Eu gostaria de aprender essa técnica mortal dos arcos, poderia me ensinar? Kakaroto assumia uma expressão séria, transmitindo o respeito pela vontade da deusa e a importância de valorizar o presente recebido. Lamento Vegeta, mas essa técnica é um presente exclusivo da deusa Helis. Ela me pediu para não ensiná-la a mais ninguém. Seria uma falta de respeito e ignorar a sua vontade. Vegeta sente uma onda de frustração invadir o seu ser. Ele tenta compreender a perspectiva de Kakaroto. Ambos os Saiyajins compartilhavam o desejo inabalável de alcançar a excelência em suas habilidades, mesmo que suas abordagens fossem diferentes. Ao ver os movimentos de Kakaroto durante o segundo ato da luta, fiquei imediatamente convencida de que ele estava utilizando técnicas do Universo 2. É impressionante ver como ele as domina com maestria. Vegeta. Compreenda que era extremamente difícil para você vencê-lo. É natural que um sucessor de deus da destruição seja extremamente talentoso. As palavras de Kuz penetram fundo no coração de Vegeta. Ele ansiava em deixar a sua mestre orgulhosa. Ele queria provar que o seu discípulo era o mortal mais poderoso do Universo 10.